Fala galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack, o Game trazendo mais um videozinho rápido apenas para mostrar o desempenho, a diferença de desempenho do Ryzen 3 200G em estoque contra o Overclock no Far Cry 5 em 720p, utilizando o preset gráfico no baixo, galera. Como a gente pode ver, o Ryzen 3 200G com a VH8 tem um potencial legal para empurrar o Far Cry 5, mas o Overclock ajuda muito a dar uma melhora de 20% a 30%, em alguns games chega a 40% de desempenho a mais, e ele chega a equivaler ao desempenho de um RX 550, então se você tiver uma placa-mãe de suporte, vale a pena ver o Overclock para manter o game na casa com 60fps. Quem quiser ver o tutorial de como o Overclock, é só clicar no card ali em cima, que a gente ensina passo a passo pelo Ryzen Master, mas para isso tem que ter uma placa-mãe, pelo menos que o chipset D450 ou D350, a Trans-20 não consegue fazer esse over, galera. Então, caso você não tenha essa placa-mãe, a gente vai deixar também no link da descrição para comprar uma placa-mãe com excelente custo-benefício D450, comprando de lá você ainda ajuda bastante o canal, galera. Bom, a gente viu, a diferença é bem grande, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe aí, deixe o like, ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Se gosta desse assim e ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder mais nenhum comparativo aí. E se você tiver algum pedido no Ryzen 3, 200G ou em Stock ou em Overclock, deixe nos comentários que a gente traz aí para o canal. Valeu todo mundo que assistiu, falou, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Valeu, galera, falou, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus